Eu moro, eu sou um bom jardim, eu moro um bom jardim, entendeu? Eu que, porra, que raiou, eu que raiou, não tá... Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Ok, 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 Jesus salva e liberta, soca a teta, soca a teta, soca... Acenda, acenda, acenda. Não acenda não, não acenda não. Vou contar uma história antes. Quer que eu conte uma história? Oxê, parceiro, pode gerar. Quer que eu conte uma história? Conta aí. Vou contar uma história aí. O que é o que é? Era uma vez, um navio andando e furou o pneu. Só. Quantas melancias restavam? Rapaz, tô por fora. Porque jacaré não voa. Mãe costuma plantar umas rosas, assim, alguma coisa, assim, que seja... Mas isso aqui não são... Não são rosas. Mas isso aqui é uma flor que eu acredito que é bom pra dor de ouvido, cara. O que você tem mais de planta legal aí, Alec? É Marconha doido. É Marconha doido. Doido, doido, maconha. Doido, doido, maconha. Sabe que você é meu ídolo, né? Com certeza, mano. Eu também sou seu ídolo também, mano. É, foi isso que eu falei. Com certeza, eu também sou seu ídolo também. Admiro você pra caralho, mano. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Bora fazer um teste, pai, ó. Que teste? Isso aqui, sim. Ah, tipo, porra, mas vai beijar, beijar, beijar o seu porno. Meu pai tola. É só um teste, boludo. Teste de... Para, moço! Para, desgraça! De sua mãe, aquela régua. Tira o retrato daqueles gatinhos. Elas estão falando de compreensão. Parece na frente de um peru. São vagabundo. Para, moço! Para, desgraça! Ô, moço, tira o retrato do pringé de sua mãe. Ou da sua mulher, aquela folgada. Corpo humano desnecessária parte. Um estudo realizado na Inglaterra comprovou que 80% da população não consegue morder o lábio desse jeito. Isso acontece por conta de um nervo que... Eita, tá me seduzindo, né? Então ele é? É. É, sete anos de casado, né? Hoje. Ô, arrependimento grande! Arrependimento grande era de não ter casado antes. Não, podia ter dez, quinze anos de casado. Coisa boa! Caralho, o maluco é brabo! Amor, você não vai acreditar. Eu tava ali na esquina, chegou um cara e disse que se eu deixasse ele bater na minha bunda, ele me daria um açaí. Que? Não, amor, calma, calma. Não faz nada, não. Tava lá, tava lá. Lá, lá na esquina. Cara, meu amor, porradão, né? Acho que eu consegui mostrar o que ele bateu. Então ele é? É. Dá uma cheirada aqui no meu ovo. Rapaziada, olha que cara lindo, hein? E aí, meninas? Solteiro. E aí, meninas? 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 E aí, meninas?